Salve rapaziada, tudo bom com vocês? A Ranked vai mudar tudo? Exatamente, todo mundo quer saber o que vai mudar na Ranked, se vai resetar, o que pode mudar. Afinal gente, a gente estava acostumado em ter a Season 14. E aí com aquela história de cancelar e voltar para Season 1, a primeira temporada de novo, convenhamos né galera, a gente ainda está acostumando e quer saber o que vai mudar. A Ranked, claro que não pode ficar por fora dessa. Então gente, primeira coisa, a gente já sabe né, que o passo de batalha chega todo mês e a Ranked chega a cada 2 meses. Às vezes é um pouco quebrado a Ranked, porque não é 30 dias exato, então de acordo com a virada do mês, pode ser que venha todo mês né. Porque às vezes vem no começo de um mês, aí no final de outro, mas geralmente é uma média de 2 meses para o reset da Ranked galera. Só que agora eu vou mostrar o BO da história para vocês. Eu estou aqui no patch notes, esse é o patch notes oficial da Season 13 tá galera. E olha o que está escrito ali no patch notes oficial. A nova temporada de partidas ranqueadas, multijogador, ocorrerá de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. Então o patch notes oficial da Ranked, no caso aí da Activision, falou que a Ranked duraria apenas um mês. Ou seja, dá a entender que a gente vai ter o reset da Ranked todo mês. Então todo mês a Ranked vai estar resetando. Vou deixar no primeiro comentário o patch notes tá gente, é oficial, não tem o que dizer. Só que aí qual é o pega da história gente? Quando a gente entra no jogo, o que aparece para a gente? Que vai resetar em fevereiro. E aí é que está o conflito de informação. Patch notes, se vocês olharem lá na Activision oficial, tá que vai ser em janeiro. Mas no jogo, tá que vai ser em fevereiro galera. Então assim, minha opinião, tá. Mostrei a informação, agora vou dar a minha opinião. Mostrei o patch notes, mostrei o jogo. É agora a opinião do Zika, tá gente. Eu acho que a gente vai ter a atualização da Ranked todo mês galera. Eu acho que todo mês vai atualizar a Ranked. Porque eu acredito que o patch notes é o que vai valer gente. Claro, o jogo está constando dia 2. Pode ser que eles ainda mudem isso. Mas eu acho que vai ser todo mês como está no patch notes. Mas aí deixa no comentário a opinião de vocês galera. Mostrei o game, mostrei o oficial do patch notes. E a opinião de vocês? Qual é que é galera? Vai ser todo mês como no patch notes? Ou vai ser exatamente no caso aí que nem a gente tem hoje a cada 2 meses? Rapaziada, uma coisa eu falo para vocês, tá gente. E eu vou mandar a realidade aqui para todo mundo. Por que eu acho que é legal atualizar todo mês? Porque quando a gente joga Ranked, muitas vezes você pega mestre, pega lendário, não tem mais nada para fazer. E aí você tem que esperar um mês. Tem gente que pega lendário em 3 dias galera. 3 dias o cara está lendário. E aí não tem mais nada para fazer. E aí o que acontece? Se for todo mês o reset da Ranked como no patch notes, vai ser muito legal porque a gente vai se divertir mais. Vai ficar mais escorrido, vai ficar mais divertido. E aí todo mês a gente tem um personagem grátis e arma épica grátis da Ranked, né gente? Afinal, quem não gosta das recompensas da Ranked? Claro que nessa eu sei que muita gente não gostou. Mas, geralmente a recompensa da Ranked é bem legal. Eu lembro que vem até uma AK-47 Tank, que foi insana demais, não consegui pegar. BK-57 já veio na Ranked. A gente já teve o Tengua. O TED galera, foi insano. Então, rapaziada, é como eu falei para vocês, tá? Eu acho melhor resetar todo mês. É corrido? É corrido. Mas aí a gente teria recompensa grátis todo mês. E teria mais o que fazer ali no jogo, se divertir e tudo mais. Cada dois meses aquilo, né gente? A gente tem um tempo a mais, só que em compensação, complicado. Por isso que muita gente fala no passe de batalha, que quer que o passe de batalha volte a ter 100 escalões. Quedas antigas para lembrar. O passe de batalha na primeira temporada era 100 escalões. Aí caiu para 50. Muita gente gostava quando era 100 escalões, galera. Então aí deixa no comentário o que vocês preferem, tá? Essa é minha humilde opinião, gente. Primeiro comentário, está fixado o Reddit, para quem quiser dar uma olhadinha lá. É oficial essa questão do patch notes. Deixa o que vocês acham melhor. Todo mês, cada dois meses. Então, ótima noite para todo mundo. Fiquem com Deus, galera. Obrigado por tudo, de coração. Sem vocês, não sou ninguém. Bati R$33,400. Estou muito feliz. Tamo junto, galera. E é nóis!